Olha isso, mano! A Mami Long Legs tá viva, mens! Que isso, velho? Olha isso, mano! Que bizarro, cara! Fala, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Pop Playtime Capítulo 3. O que será que aconteceria se a Mami Long Legs ainda estivesse viva? Hoje a gente vai descobrir isso, como seria enfrentar Mami Long Legs no Capítulo 3 de Pop Playtime, já que a Mami Long Legs aparece em vários cartazes do jogo, ela aparece em vários lugares diferentes do game, mostrando que ela pode sim estar viva em algum lugar, e praticamente naquela estátua onde o Catnap acaba levando os personagens mortos, ela não está, porque lá tem uma Mami Long Legs, mas não é a original, por causa que o corpo dela praticamente lá tá inteiro. E a Mami Long Legs original acaba perdendo a parte do seu corpo na máquina de estruturador. Então hoje a gente vai enfrentar a Mami, vamos ver como é enfrentá-la dentro do Pop Playtime 3 e bora lá. Se é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, jogos de história geral e muito mais, se inscreve, ative o sininho que eu posso ver os seus dias aqui, mesmo se o YouTube não achar o sininho de buga, entra que todo dia tem vídeo. Lembrando vocês, eu lancei uma camiseta do Pop Playtime 3, cara. Então se você quer assistir um Pop Playtime, quer jogar Pop Playtime tendo uma camiseta do Catnap, link na descrição e essa camiseta tá aparecendo aqui do lado, é muito linda e aproveitando a promoção. Então bora, mens, vamos dar um continuar aqui. Mano, eu tô com medo, porque em Pop Playtime 2, a Mami Long Legs é totalmente louca e bizarra, cara. Ela corre atrás de você como se não tivesse amanhã, velho. E ela tem aquele transtorno de bipolar dela, né, que do nada ela tá boazinha, do nada ela tá bem, eu não sei muito bem o que acontece, cara. E agora a gente vai enfrentar ela e vai ver de uma vez por todas como seria enfrentar ela aqui em Pop Playtime 3, cara. E eu tô preocupado com isso, porque se o Catnap já foi tenso, agora você imagina enfrentar a Mami Long Legs, que ela vai ter praticamente o gás do pesadelo e também vai ter seus braços longos, igualzinho em Pop Playtime 2. Esse é meu receio, mano. Deixa eu ver se ela tá por aqui, eu acho que ela não tá por aqui, não. Acho que ela nem aparece por aqui, velho, acho que ela vai aparecer como Catnap só e boa. Deixa eu aumentar o gama aqui, que eu não sei porque sempre que é abaixo, quando eu vou jogar de novo, velho, eu não entendo porque essa parada abaixo toda hora, velho. Bora. Bora, 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 velho. Mano, com certeza, velho, a gente vai ver a Mami novamente, velho. A gente vai ver a Mami, o Hug, vamos ver a Deise, que até agora não apareceu. Vamos ver o Bunzo, porque praticamente no próximo capítulo 4, que talvez seja o capítulo final, não é uma certeza, porque eles falaram que terá o capítulo 4 e o 5, eles estão vendo ainda se vai progredir ou se eles vão terminar o jogo no 4, porque o 4 já está indo pro laboratório pra ter o final do game. Talvez terá, talvez não, vamos ver. Mas, no capítulo 4, a gente sabe que simplesmente a Mami vai tá lá e vai ter o Hug, o Hug, vai ter todos os pedaços dos personagens em cima e dentro do corpo do Experimental 1006. Então a gente vai ver várias habilidades e um personagem só, tá ligado? Vamos lá. O Candy Cat tá aqui. Tô com medo, velho. Eu tô com medo que vai sair dessa porta, cara, porque não vai ser mais o Catnap, vai ser a Mami Long Legs. E a versão dela é muito mais bizarra do que o do Catnap. Vamos, mano, sem mais delongas, velho. Sem mais enrolação. Que isso, velho? Que isso, velho? O Mami Long Legs tá de volta! What the fuck? What the fuck? Calma, 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 calma. Ela não ataca? Eu acho que ela não ataca, velho. Hello, Mami. Eu acho que ela não ataca não, velho. Não, ela ataca. Ela ataca. Ela ficou parada fingindo que não ia atacar e atacou, velho. Que isso? Levante-se. Ok, bora eliminá-la, velho. Eu quero ver como que vai ser a sensação da criatura garra do experimento 1006 arrancando a cabeça dela fora, Mami. Esse é o objetivo, cara. Enfrentá-la agora e derrotá-la de uma vez por todas. Bora. Oxe, cadê a parada de bateria? Não era pra estar na minha mão a bateria, velho? Provavelmente esteja lá embaixo, porque é lá embaixo que o Wally cria a bateria pra gente e entrega, né? Então provavelmente vai estar lá embaixo a bateroca. Só bora, men. Só bora enfrentar essa Mami Long Leg de uma vez por todas e ver como que vai ser o final dela aqui em Poplay Time 3. Esse aqui... A bateria tá aqui, ó. Thanks, Wally. Vamos. Só entrar lá, ligar a bateroca e depois enfrentar a Mami Long Leg de uma vez por todas, cara. Só espero que seja apenas a Mami. Não tem o catnap. Porque você já pensou ter o catnap e a Mami contra a gente? A gente tá ferrado. A gente tá cagado, mano. A gente tá muito ferrado se for os dois contra a gente. E eu espero que seja só um, velho. Porque já que é ela que apareceu ali, eu espero que seja apenas um enfrentando a gente, mano. Eu espero, né? Espero que isso aconteça. Vamos lá. Tá vendo? Tem várias paradas aqui mostrando que a Mami usa a máscara. É meio bizarro, velho. Provando que ela pode estar viva, tá ligado? Provando que existe uma Mami também em cada setor. Existe uma Mami no setor de cima. Existe uma Mami no play carry. Então existe vários personagens iguais em lugares diferentes. Boa, só corre. Socorre, velho. Bye, Mami! Deu? Acho que foi. Bora. Tamo subindo, tamo subindo, tamo subindo. Cadê ela, mano? Ela sumiu, velho. Eu vou dar um tiro de... De grab pack laranja pra ver o que acontece. Calma. Nem tô vendo ela. Nem dá pra ver ela. Se pra ela tá por aqui, ó. Mas eu não consigo acertar o tiro lá, velho. A bala nem passa, mano. A bala nem passa. Bora. Bora enfrentar ela de uma vez por todas, cara. Tô com receio? Tô! Mas... Bora ver como que vai ser isso. Bora ver se ela vai usar todas as habilidades dela. Tanto de esticar as pernas e os braços. Tanto do gás agora. Só bora. Subindo. Tamo chegando. Essa porta aqui é a principal. É a porta onde a gente vai chegar pra enfrentar o nosso querido Mami Long Legs. Tamo chegando. Só lá puxa a gente daqui. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Pem. 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 E chegamos, men. É agora, velho. Se prepare, hein, mano. Prepare a pipoquita porque essa luta vai ser louca, mano. Acho que vai ser a melhor luta de todos os personagens que a gente já lutou, mano. Porque agora é a Mami como Catnap. Vamos. Puxar isso daqui aqui. Isso daqui aqui. Isso daqui aqui na parada de energia. Eu não preciso de energia. Então já coloco aqui. Acho que esse outro aqui eu coloco aqui. Porque é bom ter o gás do outro lado, porque aí sim a gente consegue se livrar mais fácil dele. Ou dela, né. Beleza, tá com gás em tudo. Só subir aqui agora. Pegar a parada aqui. Pra testar. Beleza, tá saindo gás por aqui. Tá saindo gás por aqui. Vou colocar de novo, calma. Coloquei o gás de novo. E agora partiu enfrentar a Mami Long Legs de uma vez por todas. Foi. Olha isso, mano. A Mami Long Legs tá viva, mens. Que isso, velho. Olha isso, mano. Que bizarro, cara. Vamos, 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 vamos. Concentração. Concentração, concentração. Concentra. Mami. Caramba, que bizarra, velho. Olha isso. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Tá vindo por aqui, tá vindo por aqui. Troca de Grab Pack. Pula. Troca de Grab Pack. Bate. Bate. E bate aqui. Boa. Já colocou a outra parada aqui. Foi. Fica longe, Mami. Fica longe. Caramba, velho. Meu Deus, calma. Mano, muito mais bizarro que o Cat. Muito mais bizarro. Calma. Calma. Olha isso, velho. É muito bizarro, mano. Foi. 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 Calma. Respira. Vou ter que tirar um. Vou ter que tirar um. Vou tirar esse. Joga, beleza. Nada dela. Agora a gente tem que olhar pra três lugares ao mesmo tempo, Mens. Caramba, velho. Tô preocupado com isso, mano. Tá vindo por aqui. Puxa. Ai, meu Deus. Calma. Respira, respira, respira. Calma, 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 calma. Ai, merda. Ai, não, 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 não. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Ai, não. Que isso? Que isso, velho. Que bizarra, Mens. Que isso, velho. Vocês viram isso? Ela praticamente esticou o braço, agarrou a gente, apertou a gente e depois devorou, Mens. Que isso, cara. Mano, que bizarra, velho. Olha o tanto de sangue que ficou aqui. Isso aqui não tinha antes, né. Que isso, velho. Joga aqui. Joga aqui. Joga aqui. Que isso, velho. Mas de qualquer jeito tem que vir aqui. Meu Deus, passei direto. Calma. Aqui, aqui. Beleza. Coloca esse aqui. E esse desse lado. Calma. Foi, beleza. Tem gás ali, tem gás ali. E agora começa a brincadeirita, mano. Só bora. Só bora, Mens. É agora. É agora. Que a gente vai matar a Mami. Concentra. Concentra. Mas eu quero ver a morte como que vai ser, velho. Porque parece que muda, né. Já que é outro personagem, a morte praticamente muda. Calma. Meu Deus. Boa. Mano, eu não tava conseguindo trocar de guarda-paca. O guarda-paca ficou preso na parede. Foi. Boa. Calma. Concentra. Puxa. Meu Deus, cara. Eu puxei porque não foi. Calma. Calma. Nada dela ainda. Calma aí. Eu preciso segurar a armita, velho. Não posso gastar as balas à toa. Calma. Foi. Ok. Falta apenas uma, Mens. Falta apenas uma. Meu Deus. Calma. Calma. Resp... Foi. Ok. Concentra. Falta apenas uma energia. Uma. Foi. Beleza. Beleza. 40 segundos. Vamos lá. Falta muito pouco. Meu Deus. Como... Como que ela já tava ali na frente, mano? Que isso, cara? Mano. Como que ela já tava ali na frente, velho? Não faz sentido. Como que ela já tava ali? Eu tava olhando, tá ligado? Eu tava olhando. Não tinha como ela tá ali. Que isso, velho? Vamos, vamos, vamos agora. Toma, Mami. Sorry, Mami. Mano, que dó dela. Primeiro a gente matou ela no torturador. E agora a gente tá matando ela queimada, velho. Bye, bye, Mami. Long Legs. Caramba, velho. Isso. Estica a sua mãozita elástica pro... Pro nosso querido criatura garra. Protótipo 1006. E tome ele. Bye, Mami. Long Legs. Que da hora, velho. Beleza. Partiu ver se vai mudar o final agora, mano. Já que a gente trocou... O Cat pela Mami. Pra fazer um novo final. Vamos ver se o final vai mudar e vai ficar diferente agora. No final, praticamente, a Poppy, ela aparece. Dá a fita pra gente descobrir o que aconteceu dentro da fábrica. As mortes dos humanos e tudo mais. E simplesmente depois a gente desce aquela plataforma e acontece tudo o que tem que acontecer até, no caso, a Quiz ser atacada, tá ligado? Então a gente vai ver agora se vai mudar alguma coisa, vai ficar diferente a parada. Vamos ver. Vamos. Vamos. Energia ligada. Tá carregando. Foi. Foi. Só bora ver se vai mudar o final agora, amém? Eu amo a voz dela, velho. Eu amo a voz dela, sério. Se foi. A Mami também. Só fica aqui, o que acontece? Acho que nada, né? Sim, eu quero saber o que aconteceu com meus colegas. Que eles foram devorados, comidos e estrupiados e todo mundo já sabe. Mas... Quero ver se muda o final, velho. Seria legal se tivesse como puxar essa alavanca. Mano, é muito bom ver esse vídeo, velho. Eu não canso de ver esse vídeo, porque eu acho que é o melhor vídeo de todos. Olha isso. É o melhor de todos, velho. Eles atacando tudo, mano. A Mami atacando. Erguendo todo mundo e jogando lá de cima. Os Malikwisters atacando também. O tenso de tudo isso é que praticamente eles fizeram isso por causa do experimento 1006, né? Porque eles acreditavam nele. Mas no final, depois, não tinha mais o que fazer. Porque o experimento 1006 ficou tão poderoso, mas tão forte, que não tinha como mais eles irem contra o experimento 1006, tá ligado? Isso que é tenso pra caramba, mano. Isso que é tenso, velho. Não tinha mais como eles irem contra o catnap lá. As pessoas aqui no Deep Power Playtime, olha o tanto, mano. É muita coisa, velho. É muita coisa, velho. Chega até a ser triste, velho. De tanto personagem que morre. Ela fica muito chateada, mano. O pior disso tudo, velho, é que todos os brinquedos tomaram essa mesma iniciativa. Mas, quando começou as mortes, brinquedos morrerem também, todo mundo começou a morrer. Aí sim, eles mudaram o jeito de pensar, tá ligado? Dog Day mudou o jeito de pensar. Os Malikwisters mudaram o jeito de pensar. A Poppy mudou o jeito de pensar. Até a Quiz, que atacou muita gente na hora que ela foi transportada lá pelo trem. Mudou o jeito de pensar. Então, provavelmente, eles pensaram que o que o Experimento 1006 estava fazendo era uma coisa boa. Porque eles estavam manipulando a cabeça dos brinquedos. Falando que eles seriam libertos. Porque aqui é uma fábrica de brinquedos e eles não podem sair daqui. Então, eles acreditaram no Experimento 1006. Falando que eles iam ser libertos. Aí eles acabaram indo no plano do Experimento 1006. Mas não esperavam que todo mundo ia ser morto. Ou quem fosse contra ele seria morto também, tá ligado? Então, por causa disso. Simplesmente, eles depois se arrependeram, mano. Só que era tarde, porque eles não tinham mais força o suficiente para deter o Experimento 1006, tá ligado? Só bora. Só bora. Só bora. Quando chegarmos ao fim, vamos mandar o elevador de volta. Aguenta firme, ok? Que bonitinha a Quizzy, mano. Eu acho ela tão fofinha, cara. Pena que ela morre. Chegamos, ok. Acho que não vai mudar no final, velho. Vamos ver. Vai, Quizzy. Até a Poplay Time 4, senhora. Ia ser legal se em Poplay Time 4 eles colocassem, tipo assim, uns brinquedos costurados no outro. Uns personagens de híbrido, tá ligado? Ia ser muito doido, mano. Que o jogo ficar mais medonho. Já era, Pop. E acaba. Então, pessoal, esse é o vídeo do que aconteceria se a Mami Longlegs ainda estivesse viva. Comenta o cachar do vídeo, comenta o cachar do jogo. Se é novo por aqui, gosta de Poplay Time, FNAF, Jogos de Trânsito Geral e muito mais, se inscreve. Ativa o sininho que eu posso ver todos os dias aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, gente. Comenta o que achar do vídeo, como eu já falei pra vocês. Deixa muito like, porque cada vez mais like, mais vídeo divulgado pra pessoas que não são inscritas. E ajuda demais o canal a crescer. E é isso. Obrigado por tudo. Comenta alguma coisa que eu posso fazer aqui no jogo também, hackeando. E é isso. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho